E aí Foi, foi pra lá Deixa vir, deixa vir Levanta, levanta A gente vai tomar um chique Não, toma não Tá aí, tá aí Não vai errar Iê, isso aí Vou tirar o pulo Vou pegar outro peixe aqui Pode ir lá, pode ir lá Aqui já é Não vem junto Carro o pulso Não tem mais aqui Pera aí, pera aí Tá agarrado meu, o Miguel O Miguel tá com o pezinho Vamos aí, irmão Relaxa, rapaz Quer ajuda? Ajuda E a mão na Os outros saem tudo Não, não Não, não É ruim Aqui ele tá pesando assim Tem peixe aí Tá agarrado o fundo Ai um bíbelo hein Vamos Tem um tabaquinho aqui Tem um monte Tem tilápia, tem tabaquinho Não ficamos envolvidos É só levantar o fundo Não esteja aqui no final não Aqui o fundo tá aqui fora Aqui o fundo aqui Só pasando pro baixo já Passou não Passou não aqui ó ó olha a canela pera aí segura aqui segura aí você já viu aquela música ai ó o cara fica um tremorzinho lá ó ah garoto já vamos lá a boca desse lado até que enfim né aqui ia me escapar em esse daqui toma um jeitinho vai pra cima leva pra lá pra cá abraçando em leva em bola no meio das pernas esse ficou melhor levado em segura quase que perdeu ó rapaz da boa esses dois vem no tamanho de filé ó aqui é bonito hein mano isso aí tá filé pra comer cara como é que come dá dó né não tem cabeça ouro vai matar né vai matar mesmo né vai pegar nem vai vai pegar nem vai tem o coração o coração tá tudo no tamanho bom ai o coração olha que cacetada perdeu um escândalo aqui ó foi o Livelto mordendo ele pega ele o Livelto você me paga calma aí só também como é que filma com a tela desse jeito tá tudo bonito hein muito bonito calda do bicho dá até dó de comer né agora já era é eu vou pegar esse bicho não pegar não eu não não pega aí pega aí ó essa vez o fundo vem mais vai apando mais na lama